Tempestades de neve e ventos muito fortes estão a provocar o caos no centro e leste da Europa. A circulação de todo o tipo de transporte tem estado condicionada na República Checa, Áustria, Hungria e Polónia. Na Hungria, o rio Tzá está congelado em várias zonas. Para os próximos dias, espera-se que as temperaturas se mantenham muito baixas nestes países da Europa.